Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia. Hoje nossa dica aí é uma técnica avançada de treino, para vocês utilizarem para quebrar a monotonia e a estagnação do seu treino. Chama Up and Down the Hack, que seria subir e descer no suporte de halteres. Essa técnica foi inventada pelo Vince Gironda, que é um atleta aí, um instrutor, um treinador bem famoso aí no meio da musculação e ele usou bastante com o Larry Scott, também que foi um atleta, que tinha um braço gigantesco, né? Primeiro Mister Olympia e consiste em você fazer o seguinte, pode ser tanto para bíceps quanto para ombro. Você vai pegar os halteres, vai fazer quatro repetições, guarda, passa para o próximo par. Quatro repetições, depois passa até zerar o estoque aí do raios. Depois volta fazendo de novo, diminuindo. É bem difícil, é bem avançada. Eu já vi o Jorlan fazendo, o Jorlan Vieira e a Dana Linda aí também. É uma atleta aí de musculação. Beleza? Testa aí, espero que vocês gostem e bora treinar. E aí E aí E aí Obrigado.